Olá, neste vídeo veremos as principais diferenças entre o elefante africano e o elefante asiático. Fato que o elefante é o maior animal terrestre, mas entre essas duas espécies possui diferenças. Vamos vê-las. Tamanho, elefante africano, geralmente maior, com machos atingindo até 4 metros de altura e pesando até 6 toneladas. Elefante asiático, menor em comparação, com machos atingindo cerca de 2,5 metros de altura e pesando até 5 toneladas. Ambiente, elefante africano, encontrado principalmente em savanas, florestas abertas e áreas de mato na África subsaariana. Elefante asiático, habita áreas de florestas tropicais e subtropicais, bem como planícies e montanhas em países da Ásia, como Índia, Tailândia e Indonésia. Expectativa de vida, elefante africano. Vive em média entre 60 e 70 anos na natureza. Elefante asiático. Sua expectativa de vida varia de 60 a 80 anos na natureza.